Já estamos de volta e agora é hora de ler o seu recadinho. A Jane Alves colocou, bom dia linda, manda um beijo pra minha irmã Ariana Calado, pra minha mãe Billy, pro meu pai Carlos Jorge, pro meu irmão Alex. Então um beijo pra todos vocês. A linda Indu colocou, bom dia linda, como foi seu feriado? Foi tranquilo, trabalhei de manhã e à tarde fiquei em casa com a minha filha. O Cauã Mendes colocou, linda, manda um beijo pra minha mandinha Yasmin, para minha avó Vânia e pro meu pai Jaelso e pro meu avô Jairo. Tudo de bom, linda como sempre, Deus te abençoe. Amém Cauã, você também. A Mila Alves colocou, oi linda, que Deus te abençoe grandiosamente, parabéns pelo programa, estamos ligados aqui no Peixoto do Jacintinho. Manda um beijo pros meus filhos Mirela, Dário, pros meus sobrinhos Micael e Júlio. Um beijo pra todos vocês, viu? Obrigada, Mila, pelo carinho. O Manuel Macena colocou, bom dia, Aure, agradeço muito através do seu programa, pude achar meu amigo, tudo de bom, é o melhor programa. Obrigada, Manuel. E a Denilde colocou, bom dia, Aure, estou em Marechal, ligada no tudo de bom. A Yara, bom dia, manda beijo pro Cleto Marques, estamos sempre ligadinhos no seu programa, que é realmente tudo de bom. Obrigada, Yara, obrigada, Denilde, todo mundo aí do Cleto Marques, e o pessoal de Marechal também. Agora a gente vai saber o que está acontecendo no mundo das celebridades. É o Nem Te Conto. A campeã do BBB, Emily, anda em êxtase com seus minutos de fama. Virou destaque policial. Vive nos sites de celebridades. E até subiu ao palco para cantar coladinha com o cantor Luan Santana. Mas calma, Emily, segura a euforia pra não virar motivo de piada por aí. E foi o que aconteceu ontem. Ela anda tão entusiasmada com o sucesso que não percebeu que estava sendo enganada pelo galã Rodrigo Lombardi. Quer dizer, por um perfil falso do ator. Tudo começou quando o tal perfil mencionou Emily em um comentário. Li uma notícia. A Emily Araújo disse que podemos ser o que sonhamos. Verdade, basta ter fé e muita dedicação. Sucesso a ela. E completou. Seria um prazer trabalhar com a Emily. Ela é sensacional. Pronto. Bastou estes comentários para a garota se derreter. Ela nem procurou confirmar se realmente era um ator. É você. O prazer será meu em fazer Verdades Secretas 2 ou qualquer outra trama com você. Você é sensacional. Os fãs, sempre fiéis, até tentaram avisar do micão que ela estava passando. Emily, para de passar vergonha porque o Rodrigo Lombardi não tem Twitter. E não é que o ditado, quem avisa amigo é, caiu como uma luva. A assessoria do ator resolveu acabar com a história e se pronunciou. O Rodrigo Lombardi não tem perfil no Twitter. É, Emily. Ainda não foi dessa vez que o seu talento foi reconhecido. Mas calma, estamos com você. Por essa, nem Anitta esperava. Anitta fez um show no sábado e contou com a presença do cantor bonitão Maluma, com quem ela gravou a música Sim ou Não. Os dois mostraram muita sintonia e sensualizaram no palco. Até que Maluma roubou um selinho de Anitta. Há quem diga que os dois tiveram um caso na época da gravação do clipe. O que acharam da atitude do bonitão? O astro de Hollywood, George Clooney e sua esposa grávida de gêmeos, resolveram onde os herdeiros irão nascer. Eles escolheram um dos melhores e mais caros hospitais da Inglaterra, que tem diárias a partir de 32 mil reais. Tá achando muito? Pra ter privacidade, o casal reservou um andar inteiro do hospital e terão atendimento exclusivo e em tempo integral da equipe de médicos e enfermeiros. Sentados, pra saber o preço disso tudo, mais de um milhão de libras, o que dá mais de 4 milhões de reais. O que vocês acham? A fila andou para Maria Casa Deval. A atriz e o também ator Caio Castro terminaram o namoro de 3 anos em 2016. Neste sábado, Maria Casa Deval foi flagrada aos beijos com Renato Gói. Este da Tabernet. Maria e Renato estão no ar na novela Os Dias Eram Assim. O que acharam do novo casal? É muita história se nem te conto, né? Agora a gente vai conversar sobre um assunto porque a mulherada gosta de mudar a cor do cabelo. Mas vocês sabiam que os homens também estão aderindo a essa moda? É isso que a gente vai conversar agora com a hairstylist Andréia Oliveira. Bom dia mais uma vez, Andréia. Bom dia, Áurea. Como é que é? Tem homem também mudando a cor do cabelo? Tem. Eles começaram devagar, de um tempo pra cá era realinhamento. Hoje eles já estão apostando muito. Da década de 90 pra cá já mudou muita coisa. Mas agora tá super forte isso. A gente sabe que o grisalho tá muito em alta. Tem uns que vão lá e fazem o próprio grisalho, né? O próprio grisalho, exatamente. Eles querem um cabelo blonde, mas que não pareça descolorido de salão. Mas que dê um efeito grisalho. Isso é bem comum hoje. Bem comum, né? Mas aí você mandou umas fotos pra gente. Vamos ver a primeira? Aí é um blonde. Isso. Isso aí é um blonde. Isso aí que também, se a gente quiser deixar esse estilo tipo meio grisalho, também pode. É uma opção. Isso aí já é um cabelo bem, né? Bem loirão mesmo. Bem blonde. É, super blonde. A próxima foto. Aí já é uma cor maçala, né? É, aí já é um estilo... Aí já é um red. Isso aí é o red. Ah, o red. É, já é um estilo mais retrô. A pessoa tem mais personalidade. Que também é muito comum hoje. Sério? 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 Os homens que estão vindo pra pintar o cabelo de vermelho, assim, olha. Bruno, vamos lá. Vai aderir, Bruno? Vai. O Bruno vai aderir na cinegrafista. Sim, tudo certo. Então tá ótimo. A próxima foto. Aí sim, é o... Aí é uma sala. Então, esse aí já é um estilo mais... Pra esse pessoal que gosta mais de... Mais retrô. Mas assim, você vê, até esse estilo de corte de cabelo, todos eles são da mesma linha. O que tá mudando aí é a cor. Ou temos que fazer umas mechas localizadas, pra iniciar, pra não chocar muito. Mas hoje em dia tá super comum essa tendência. Essa tendência de mudar. E essa, por exemplo, pra chegar nesse tom aí do maçal, pra aproveitar essa foto aí. É tinta, como é que é? Não. A gente tem um produto que é uma máscara, se chama maçala. A gente tem que despigmentar esse cabelo, numa altura mais ou menos de um sete ou oito. E a gente consegue. Quanto mais intenso o maçal que a gente queira, a gente pode descolorir, tipo, pra uma altura de um nove e jogar o maçal em cima. Isso aí é uma máscara temporária, né? Não é um produto que vai saindo com as lavagens, não é permanente. Existe coloração permanente, mas assim, não se recomenda, né? Porque como é uma coisa temporária, é uma mudança, é moda, é aquela tendência do momento depois ele quer voltar ao normal, mesmo me cortando o cabelo com certa frequência, eu recomendo que seja que use uma sala mesmo. E dá um resultado fantástico. Sai com vinte lavagens. Ah, então é rapidinho, né? Ele lava cabelo todos os dias, né? Todos os dias. Então dá pra mudar e ele pode fazer isso até em casa. Que legal. Aí vai ter um curso, um workshop, falando dessas tendências aí. Dessa tendência masculina, exatamente. Dia oito, nós vamos fazer esse workshop aberto pra profissional da área, profissional cabeleireiro. Quem tiver interesse, né? Tem o nosso contato aí. Tá passando no Instagram, aqui, vai passar aí. E pode, e a gente ainda tem algumas vagas e vai ser de umas dezessete horas. Que legal. Então assim, como é que eles fazem? Eles chegam no salão e falam, ah, eu quero cabelo loiro, eu quero cabelo agora meio vermelho. Como é que é? Sim. O Luiz tá olhando assim, como que diz, você iria aderir, Luiz, a essa moda? Acho que eu já aderi, já tô... Você tá na grisalha, né? Grisalha, né? Já tá na tendência. Grisalha natural, né? É, mas aí no caso desse cabelo, a gente pode fazer umas luzes contrárias, escuras. É, se ele quiser suavizar, tipo, eu não quero ser tão grisalho, eu quero ter um grisalho mais suave. É só fazer luzes contrárias. Então o homem hoje, a porta do salão tá aberta pra ele. Tanto que existe salão específico pra homem, que as barbearias hoje fazem tudo. Homem realinha cabelo, homem faz progressiva, homem faz tudo. Cuida da barba, né? Cuida da barba, homem faz tudo. E a cor não tá de fora, não. Olha, que legal, gente. Essa do Marsala, quando ela mandou a foto, eu fiquei, gente, o cara vai colocar... Pra mim, eu chamo de rosa, né? É, quase um rosa, mas é o Marsala, tá, gente? Ficina o cabelo e eles estão colocando no cabelo. E o rosa bebê tá muito em gosto agora, né? Sério também? É, rosa bebê tá bombando. É porque a nossa cultura aqui não... Mas você vê muito isso fora. Que legal. Isso em São Paulo é comum, você tá no metrô, passa menina com cabelo rosa, menina com cabelo vermelho. É assim, é bem normal. Normal, né, André? Bem normal. Que bom. André, obrigada pelo recado. Deu que agradeço. Ó, galera de casa, se quer mudar aí, né? Passou aí o Instagram, todo mundo muda. Quem sabe um dia eu chegue aqui com as pontinhas do meu cabelo rosa. Sim, sim. Né? Baderi? Exatamente. Obrigada, viu, André? Nada, exatamente. Ó, um beijo a todo mundo que mandou recadinha. Eu não consegui ler todos, o programa foi corrido hoje, mas amanhã eu leio. Nosso Tudo de Bom de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua companhia. Continua com a nossa programação local. E eu te encontro aqui amanhã, quarta-feira, às 11h25, ao vivo. Um super beijo, Deus abençoe e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri